José Grigório Ribeiro, mais conhecido como Josa, o vaqueiro do sertão. Foi um artista sergipano lá do município de Simão Dias que por mais de 50 anos balançou o povo nordestino, o povo sergipano ao som do forró. A filha dele, a Josiane de Josa, continua esse trabalho cultural. Coloca aí só na câmera um detalhe que ninguém conhece dessa pessoa, por gentileza. Isso papai, é a Josiane a nossa convidada do musical do BG Manhã. Menina, você se mexe demais que eu fico tonto. Isso é tapioca com pipoca e com café. Delícia, seja bem-vinda. Delícia você falando de seu Josa, delícia você falando a dele. Ué, cadê o chapéu? Hoje eu disse que eu vou Josiane de Josa. Mas eu não tenho como se separar dele, né? É, já fica emocionada, né? Que coisa boa é essa energia. E assim, eu quero lhe fazer um pedido público, aí produção, aí equipe, aí atalaia, sistema. Vamos lá. Não é o país do forró? Então uma vez no mês, todos os meses, faça isso com algum de nós. Mas a gente tá fazendo. Por favor, sempre. Não é só agora, faz sempre. A gente tem que valorizar o que é da terra, o que é nosso. É assim, ó. Falem de mim, mal ou ruim. Se estão falando, é porque estão lembrando. E se estão lembrando, a gente não vai ficar esquecido. Ah, então bora pipocar agora. Bora. Bora forrosar. Você treinou. Eu vi que você não tomou café ainda, então a hipoglicemia vai dar nele. Tanto rebalado. Tanto rebelejo. Sim. Então, musical do BG Manhã, depois a gente apresenta vocês, tá? A gente tem uma programação especial dele também, que tá aqui na sanfona. Toca, Josi. Toca, ódio também. Começou janeiro, em seguida a fevereiro, só se ouve carnaval. O mês de março, mês da santa, quaresma, onde todo mundo reza pra vida espiritual. É ano novo, começou janeiro, em seguida a fevereiro, só se ouve carnaval. O mês de março, mês da santa, quaresma, onde todo mundo reza pra vida espiritual. Abril e maio, invédece o sertão. Tem brilho e vitério. Viva Deus, ó invérito. Vamos ser mil e feijão. O mês de junho, mês da santa, quaresma, onde todo mundo reza pra vida espiritual. É ano novo, começou janeiro, em seguida a fevereiro, só se ouve carnaval. O mês de março, mês da santa, quaresma, onde todo mundo reza pra vida espiritual. Se vê doutor de calça remendada, no meio da morada, na sanfona. Tá ficando lindo, 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 lindo! E aí? Falta ar. Se a gente não come, a gente consegue respirar melhor. É, tá bem. E se a gente anda de bike rosa? Bike rosa. Eu vim do Gragerô até aqui, de Sapaltoato e tudo. Tá bem, né? Então, apresenta a galera aí que tá participando hoje aqui do VG Musical. Gente, olha, assim, a oportunidade é única, às vezes a gente não pode desperdiçar. Então, como eu tenho a oportunidade de estar aqui, Deus abençoe vocês. A gente precisa disso. Nosso amigo tá se despedindo, ele vai passar uma temporada fora. O Poço Seca aqui, ele tá com saúde ainda, tem que ir buscar em outros horizontes. Diga aí, Jailson. É isso aí, bom dia a todos, né? Balanço Geral. Estamos aqui fazendo a festa. E aí, passou uma temporada em São Paulo, né? Trabalhando por lá. E quero convidar todos. Nós faremos, amanhã, participaremos da festa lá dos 60... Comemorão de 60 anos da querida Rádio Cultura do Sergipe. É uma prévia. O Arraial da Cultura, né? Uma prévia lá no Yacht Club de Aracaju. A partir das 20h30, começará com a Orquestra Sanfônica de Aracaju, né? E aí, teremos várias atrações e isso vai até de manhã, viu? E o ingresso, por exemplo? O ingresso é na hora? Vamos explicar aqui que a pessoa... Na própria... Pra quem não tava sabendo, já pode ir, né? Na própria emissora da Rádio Cultura, serão mesas, viu? Não haverá individual. Mas tem aquele espaço na frente que é pro povo dançar o forrosinho também. Pra quem conhece o Yacht, né? Tem a mesa. Tem que ter, senão a gente afasta. Exatamente. Tira as cadeiras, tira a mesa, a gente precisa. 8h30, essa galera aqui, topada, vai estar lá exatamente pra forrosar com a gente. Lá na ponta, vamos apresentar também, é o Jean... Genilson. Genilson. É lá de Frei Paulo, né? Coisa linda, ele cuida de todo mundo. Ele mostra os abombeiros, ele mostra o triangueiro, ele mostra o saponeiro. Fecha lá nas abombas e toca aí, meu filho, vai. Oi, aí parece Pirão de Mocotó. Pirão de Mocotó. Eita, aí, então bora! E às 16 horas também o coral. Leozinho vai tomando a dia do José Baqueiro do Sessão no Centro Cultural. Sábado 6. Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, é pra velho e pra rapaz. Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, meu amigo é bom demais. Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, é pra velho e pra rapaz. Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, Pirão de Mocotó, meu amigo é bom demais. Ovo de caldorna é pra madurão Eu sou forte e fiche, meu amigo, essa não No meu sertão é diferente, veja só Quem é fraco se alimenta com pirão de mocotó Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó É pra velho e pra rapaz Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó Meu amigo é bom demais Pirão de mocotó, pirão de mocotó Joga a laqueira no sertão Pirão de mocotó, é pra velho e pra rapaz Pirão de mocotó, pirão de mocotó Pirão de mocotó, meu amigo é bom demais Nós pequenininha, mamãe se aborrecia Nós em volta do pulgão e ela naquela agonia Mulher de pau na mão e a criança bem redor Mamãezinha mexa logo, pirão de mocotó Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó É pra velho e pra rapaz Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó Pirão de mocotó, meu amigo é bom demais Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó É pra velho e pra rapaz Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó Todo satisfeito, pratinho na mão Pra nós pequenininho, mamãe só dava o pirão Do velho separado com carinho, veja só É gavinho amarelinho, pirão de mocotó Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó É pra velho e pra rapaz Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó Pirão de mocotó, meu amigo é bom demais Pirão de mocotó, pirão de mocotó, pirão de mocotó Pra velho e pra rapaz, pirão de mocotó, pirão de mocotó Pirão de mocotó, meu amigo é bom demais Josi, você sabe que nós temos uma música aqui que é símbolo da nossa alegria, que é a do papagaio. Meu papagaio das asas douradas, quem tem namorada brinca. Você tem namorada? Então vai brincar muito! Sabe por que eu estou te fazendo isso? Essa música é bastante conhecida de gerações que acompanham a nossa programação aqui da TV Atalai. Ela marca o início da programação local aqui da nossa querida TV Atalai, do Sistema Atalai de Comunicação, a TV do Sergipanos. Hoje é aniversário do empresário Walter Franco, que é o diretor-presidente aqui do Sistema Atalai de Comunicação, a quem eu sei que você tem uma admiração muito grande. É verdade, realmente. Então, essa música de homenagem a ele e a todos os funcionários que compõem o Sistema Atalai de Comunicação, eu vou pedir para você tocar. Não estava no script, mas ao vivo é bem melhor. Oi, 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 estou emocionada! Ai, vem, meu papagaio! Vem! Atalai, país, o porró vai dar sim! Sistema Atalai de Comunicação! Meu papagaio, das asas douradas, quem tem namorada fica. Meu papagaio, quem não tem fica sem nada. Meu papagaio, se essa rua fosse minha. Meu papagaio, eu mandava lá trilhar. Meu papagaio, com pedrinhas e brilhante. Meu papagaio, meu papagaio, não tem asas, não tem bico. Noutras terras eu não fico. Meu papagaio, quem não tem fica sem nada. Meu papagaio, se essa rua fosse minha. Meu papagaio, eu mandava lá trilhar. Meu papagaio, minha de brilhante. Meu papagaio, pra ver meu amor passar. Meu papagaio, meu papagaio, não tem asas, não tem bico. Nessa terra eu não fico. Meu papagaio. Minha terra é Sergipe. Meu, ó ele aí, minha gente. Minha terra é Sergipe. Maracajú, Sistema Atalai. Minha terra é Sergipe. Seja em Belpaí do forró. Sem milho, canje, periqueta. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Lá, lá, lá. Seja em Belpaí do forró. Sem moça bonita que só. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Lá, lá, lá. Chega, pega, negra e dança, senta no forró. É a noite inteira, na brincadeira, se é amigo só. Cabela, areia branca, estância do forró. Maracajú inteiro, na verdadeira, se é amigo só. Sergipe é o porrido, porró. Tá danado, balanço geral. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Lá, lá, lá. É em Belpaí do forró. Sem moça bonita que só. Quando chega mês de junho, na rua de São João, o forró vai começar. Lá, lá, lá. Se a câmera aproximar bem aqui, já vê como é que eu tô. Suado. E ela, nada aconteceu. É bom demais, Júnior. É bom demais, Júnior. Não é bom? Não é bom demais? É bom demais, Júnior. Isso aqui só tem coisa boa. Ó, gente, que gostoso, viu? Encerrar uma sexta-feira num programa assim, com o musical do Beijo de Manhã, é sempre uma delícia, digo a você. Mas tem um contato para shows, quem quiser levar essa artista sergipana retada de boa. Como é que faz? 999-77-0763. Fala. com ela mesma. Não consegui anotar o telefone de Josiane de Josa. Fala de novo. 999-77-0763. Pronto. Jailson, venda seu peixe também, meu filho. Também. Meu amigo, meu parceiro. 9921-75-58. Calma, homem. Fala devagar, vá. 9921-75-58. Pronto. São 8 horas e 51 minutos. O Balanço Geral Manhã, daqui a pouco, está chegando ao fim. Claro que a gente vai encerrar com a participação musical dela, sacudindo tudo aqui, meu filho. Uma pipoqueira. E o que mais? Você falou tapioca e pipoca. Vixe, meu Deus. Tudo junto. É maravilhoso. Ninguém, papai. Então, ó, eu vou ficando por aqui, tá? Um ótimo final de semana para você. Muito obrigado pela tua audiência, pela paciência também. Desde cedinho, a gente está junto e conectado. Claro que a gente volta a se encontrar na segunda-feira, a partir das seis e meia da manhã. Tem o Fala Brasil, para você ter mais informações do Brasil e do mundo. E aqui com a gente, essa galera, esse trio maravilhoso que a Josi está trazendo aqui. Lembrando, amanhã no Yacht Club de Aracaju, a partir das oito e meia da noite, para você forrosear com essa galera toda. Vamos esbagaçar, vamos curtir a vida com alegria, com amor e com forró. Josi, um beijo. Arraial da cultura, viu? Arraial da cultura. Estou esgotando, gente, os males, as depressões, as tristezas. Show! Toca, Josi. Vamos encerrar com chachado. Bora. Agora, quero convidar todos, vamos chachar lá, quarta-feira, aliás, na sexta-feira, de hoje a oito, dia doze, na Rua do Turista, será o encerramento do São João, né? Isso. O forró da ressaca, na Rua do Turista. Quero convidar você, artista, você que gosta de dançar, totalmente grátis. Então, a Rua do Turista fará a festa lá, dia doze, a partir das onze da manhã. Valeu, gente. Vem música agora no Musical do BG Manhã. Tchau, Sergipe! E aí, Luiz Gonzaga! Eu vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou no coro, isso é um desaforo que eu não posso ler lá. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo, mostrando como se deve chachar. Vem, cavaleza, linda, linda, bequita, agita, você é uma polícia de novo lugar. Vai, chama a Luzia, chama a Maria, vai, chama a Zabé, chama a Raquel. Vem, cavaleza, linda, 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 Ainda dou no coro, isso é um desafio que eu não posso negar Olha eu aqui de novo, chachando